Everton de novo, para o Tardelli, para o Everton, linda a tabela, Everton bateu, defendeu o Vladimir, olha o gol, goooooool! É do Grêmio, Diego Tardelli, para começar bem, para começar com o gol, fica sentindo o Vladimir, Tardelli, para você curtir de novo, Everton chutou, Vladimir deu rebote, Tardelli batendo para o gol, sai para a festa Tardelli, o Grêmio abre, o Grêmio faz 1x0, 1 para o Grêmio, 0 para o Bahia, linda a tabela, Everton, soltou o Vladimir, Diego Tardelli dividindo com Everton, sai para a festa Tardelli, 1 Grêmio, 0 para o Bahia, cruzamento na segunda, Atreve o toque, goooooool! É do Grêmio, David Brás, a bola vem na entrada da pequena área, o Vladimir parece não estar legal, é uma bola para a saída do goleiro, David Brás na pequena área, segundo do Grêmio, ainda no início do jogo, o Grêmio abre, o Grêmio folga, David Brás no canto, Grêmio 2, Havaí 0, bola na entrada da pequena área, ganha o zagueiro do Grêmio, ele sorriu bonito e comemora, vibra demais, Grêmio 2x0, Carlos Eduardo Lino, Lamentadelli, boa bola para o Luan, ajeitou, bateu colocado, goooooool! É do Grêmio, Luan! Luan já marcou contra o Santos, ele faz mais uma vez, Luan! Luan é o terceiro do Grêmio, para você curtir de novo, com técnica, com categoria, tirando do goleiro Badini, todo o talento de Luan na entrada da grande área. Terceiro gol do Grêmio, Luan no cantinho, Grêmio 3, Havaí 0, finalização de quem sabe, de quem tem muito talento, quarto gol de Luan no Brasileirão, Luan! 3x0, basta acelerar um pouquinho, Lino, o Grêmio faz o terceiro. Everton no mano a mano, volta a jogada, Michel, Luciano, de primeira, a devolução, Luciano bateu! GOOOOOOOL! É do Grêmio! Um lindo gol de Luciano! Que jogadaça, de pé em pé, bem trabalhada, no talento, na categoria, Everton, Michel, Luciano, Luan, Luciano, que bom, hein? Que pancada, pegou na veia, pegou bonito, lindo gol de Luciano, 4 para o Grêmio, 0 para o Havaí, o Grêmio chega goleado ainda no primeiro tempo, sai para a festa, Luciano! Grafite, belíssimo gol! Do cruzamento na segunda trave, chegou, Everton faz o toque para o Luan, tentou uma devolução para o Everton, Cortes na sobra, é pressão do Grêmio, Cortes tem desvio! GOOOOOOOL! É do Grêmio! Bruno Cortes! Ele soltou a bomba e a bola desviou no caminho, Gladson foi traído pelo desvio, Cortes faz o quinto gol do Grêmio, Everton, Luan, o corte, para nos pés do Cortes, veja o chute, pega no Betão e entra, Bruno Cortes! 5 para o Grêmio, 0 para o Havaí com o desvio do Betão, tirando de Gladson, Grafite! Chute do Cortes, quinto gol, desvio fatal para o goleiro do Havaí! Fica para o meio, faz o toque, Everton ajeitou para o cobertura e o cruzamento, olha o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Grêmio! ANDRE! Bem colocado, finalizando o cruzamento espetacular do Everton, cruzamento faz e me abraça, Everton, olha o André! Gol vazio 1, 2, 3, 4, 5, 6 André Sexto gol do Grêmio Everton deixando o André com o gol vazio Grêmio 6 Havaí 0 Aumenta a goleada André marca Carlos Eduardo Lino Um destra e um canhoto Partiu Gegê Gol É do Havaí Gegê Bateu bonito 6 chances para Paulo Vitor O Havaí marca o seu gol de honra 6 para o Grêmio 1 para o Havaí Gegê Belíssima cobrança de falta Paulo Vitor olhou e a bola entrou Gegê 6 a 1 Saiu gol de honra, grafite Matheus Barbosa na marcação Deu para o Everton Tabelinha de evolução Bateu Vladimir pegou Largou o Tardelli Gol Do Grêmio Tardelli e Luan entraram absolutamente juntos Mas o toque final foi do Tardelli Para marcar já a 4 minutos o primeiro gol da partida Só o Grêmio atacou Só o Grêmio jogou Portanto, a consequência do gol marcado pelo Diego Tardelli Absolutamente compreensível O Grêmio começando a ganhar a partida O goleiro fica caído O Grêmio está festejando a torcida também Diego Tardelli, ele mudou o Grêmio Ele é o nome do gol, André Cobrança, bola alta O toque de cabeça Gol O David Brás para o Grêmio Ele tem uma autoridade dentro do campo impressionante Ele consegue ser um artilheiro do time Ele vai para dentro da grande área Que bela contratação, que zagueiro Se o Jeromel não puder jogar contra o Flamengo David Brás é solução ali atrás É solução lá na frente 14 no primeiro tempo O Grêmio já faz 2 a 0 David Brás Solução encontrada pelo Grêmio Ele é o nome do gol, André Não soltou para Tardelli Tentou no meio, tocou para o Luan Bateu no canto Gol 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 De Luan 37 minutos e meio O Grêmio tabelou E Luan teve uma categoria extraordinária Ele olhou para o canto Meteu a bola longe do goleiro Sem força É só a colocação Com extrema habilidade O grande Luan Será que está de volta este baloqueiro Para o futebol do Grêmio Será que ele está voltando a ser O grande Luan de 2017 O rei da América Luan, Luan, Luan Ele é o nome do gol André Silva Grêmio 3 a 0 Para o Everton Recebeu do Michel Recô, tocou para Michel Outra vez Jogou no meio Luciano O tabelamento Uma bomba Gol Luciano Um gol maravilhoso Num toque espetacular Do Luan Deixou o Luciano Que veio de trás Ele deu uma bomba A bola foi lá Lá, lá, lá Na gaveta Do goleiro do Havaí O Grêmio está fazendo 4 a 0 45 minutos O Grêmio fazia gols Gols, gols E pilhava gols E agora Luciano fez um golaço Uma maravilha Espetacular Estridente O Flamengo Pode esperar Jorge Jesus A tua hora Vai chegar André Pé direito Levantou Lá está o Luan Colocado Dominou para o Everton Para o Luan Cortou o zagueiro Voltou para o Cortes Para a bomba Gol 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 Noite iluminada Até o Cortes Está fazendo gol Noite iluminada No Grêmio O Jorge Jesus Tu pode esperar A tua hora Vai chegar Portuga Tu vai ver com quem é Que tu está lidando Portuga Está 1, 2, 3, 4 5 a 0 O Grêmio na manha De leve Só administrando No segundo tempo Não deixa de marcar gol 18 minutos e meio Até o Cortes Fazendo gol A noite iluminada 5 a 0 O Grêmio echou O Grêmio echou A goleada Depois que o Tardelli Começou a jogar O Grêmio está demais É Alberto Na direita Tentou jogar Jogo no meio Para o Cebolinha Para o André Golaço Gol Do Grêmio Agora foi André No mergulho Num passe espetacular De um lado para o outro Na frente do goleiro E o Grêmio está fazendo 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 O Maroqueiro fez o dele O Balada fez o dele O Grêmio está de voz O Grêmio está assombrando Estou te avisando Jorge Jesus Tu vai ver com quem é Que tu está lidando Vai terminar a moleza Aqui na arena Tu vai ter que rebolar Portuga Porque o Grêmio O Grêmio O Grêmio echou Zé Alberto 6 a 0 Veio de trás Uma bomba Golaço Gol Do Havaí Foi o Gegê Ele Tá bom Gegê 40 minutos Olha que belo gol Agora 6 para o Grêmio 1 para o Havaí Mas que beleza de gol Bom Isso é brilhante O espetáculo Porque 6 a 1 É goleada do Grêmio Né André Passou o passe para o Gagliardo Largou para Everton Para Tardelli Para Everton Bateu Pegou o goleiro Soltou Voltou para Everton Goleiro 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 Do Grêmio Everton Goleiro Numa grande jogada Até 2024 Ele faz Atacando a bola E marcando o segundo gol Do Grêmio 14 minutos David Braz Atacou a bola Meteu o melão Nela E marca o segundo Para o Grêmio Grêmio 2 Havaí Havaí 0 Grêmio Vai Pendurando o Havaí No varal 2 a 0 Tiger Jank Para Tardelli Para Luan Ajeitou Bateu no canto Goleiro Do Grêmio Do Grêmio Luan 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 Voltou Luan voltou A jogar Luan voltou A marcar De pé em pé O Grêmio chega Ao terceiro gol Aqui na arena E no canto esquerdo Restabelecendo A confiança Para esse jogador Para essa joia Que sempre teve talento Rei da América De 2017 Luan Bate Com o pé direito Bola no canto esquerdo Do Vladimir Que não achou nada Enchando a rede Do Havaí Pela terceira vez 38 minutos Primeiro tempo A torcida grita Luan 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 Grêmio 3 a 0 Tiger Jank Está nos pés do Everton Everton recuando Para Michel Na tabelinha Luciano Pegou Macain Que golaço GOOOOOOOL Laço de Luciano Uma porretada Para o gol Uma porretada Para o gol Não achou nada O goleiro Vladimir Luciano Soltou a canhota Luciano Mostrou o cartão De visita Uma paulada Para o gol Canudo A rede Está cheia E balançando Aos 45 e meio Bruno Cortes Soltou a canhota Desvio Desvio no meio Desvio no meio do caminho Bola na rede Gol de Bruno Cortes O Grêmio Marca o quinto Gol E pendura E pendura o time do Havaí Está pendurado O time do Havaí Pijama de madeira Para o Havaí Grêmio marca mais um Grêmio 5 Havaí 0 18 minutos Do segundo tempo Matheus Dá Bola para Everton Ajeitou Levantou Para André Mergulhou de cabeça Gol Do Grêmio Mais um De pé em pé Até a cabeça Do André E o Grêmio Marca mais um Aos 25 minutos Do segundo tempo André Mete o melão Na bola E aproveita No segundo pau Seis Para o Grêmio Seis Para o Grêmio Zero Para o Havaí Matheus Dávila Castro e Gegê Foi para a bola Gegê Pecaioto Bateu Gol Gol Do Havaí Bateu bonito Bonita cobrança Do jogador Do Havaí Descontando Aqui na arena Seis Para o Grêmio Um Para o Havaí Meteu no ângulo direito Do Paulo Vitor Aos 40 minutos e meio Do segundo tempo Taigor Jank Ele tentou Para o Everton Tabelou Recebeu de volta Invadiu Chutou Catou Goleiro Voltou Batou É gol Gol Tardelli Tardelli O Grêmio Zero Uma goleada Lu Lua Lua O Moço de São José Do Rio Pro O Moço de São José do Rio Preto De perna direita Tira o zagueiro Escolhe o campo E bate No cantinho esquerdo de Vladimir e estupam os corneis da Cidadela Catarinense. Vem comigo de novo nação tricolor. As bandeiras tricolores estão tremulando, tremulando, tremulando o torcedor do Brasil lá no placar. Amplia o Grêmio aos 38 minutos do primeiro tempo. 3 para o Grêmio, 0 para o Havaí, Futebol Clube, Bruno Flores. A bola para o Everton, Everton de volta, girou no meio, caiu, a bola dominada, tabelou agora na entrada, grande arma ponta. Luciano. Laço. Luciano pega de fora da área, uma bomba no eixo, no esquerdo de Vladimir, um lindo gol, o quarto gol do Grêmio para cima dos Catarinenses. Chegando com muita força no time do Grêmio. E aí o Luciano sorta uma bomba no ângulo esquerdo. Indefensável para o goleiro Vladimir. Vem comigo. As bandeiras tricolores já estão tremulando, tremulando, tremulando o torcedor do Brasil. Lá no placar agora. 4 para o Grêmio, 0 para o Havaí, Futebol Clube. Bruno vai suspender. Levantou lá no fundo de campo para o Everson, calibrou, tocou para Luan de volta para Everton, voltou para Bruno Cortes, engatilhou, bateu, deixou, adivine. Gol do Grêmio. Bruno Cortes, o desvio dentro da pequena área. A bola trai o goleiro Blackson e este é o quinto gol do Grêmio se preparando para pegar o Flamengo. Há 20 minutos de partida da etapa complementar, o Grêmio faz a hora que quer. Resolveu e fez. E agora, de novo, vamos nessa, vamos. As bandeiras tricolores estão tremulando, tremulando, tremulando o torcedor do Brasil. Lá no placar. 5 para o Grêmio, 0 para o Havaí. Gol de gol no meio, outra vez trabalhou, tentou colocar... Abalanxi! André! Gol do Grêmio! André! André! O André Balada recebe um levantamento na área e ele mergulha de cabeça aos 25 minutos de partida e está ampliando. Esta já é a maior goleada do campeonato brasileiro da temporada. Agora, 6 para o Grêmio, 0 para o Havaí. Vamos de novo, Tchê! As bandeiras tricolores estão tremulando, 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 do torcedor do Brasil. Placar! Grêmio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Havaí Futebol Clube, 0 Bruno Flores. Está um pouquinho pela esquerda. Vamos à falta. Kill goal! Gegê! Golaço! Gegê de perna esquerda coloca no ângulo direito de Paulo Vítor que ficou espiando. A bola chega e estufa os cordais da Cidadela do Grêmio. Diminui a vantagem o time do Havaí. Um golaço do Gegê! Agora, 6 para o Grêmio, 1 para o Havaí. Vem comigo, os catarinenses. As bandeiras do Havaí estão tremulando o torcedor do Brasil. Lá no placar, Grêmio, meia dúzia de gols. Havaí tem o Bruno... Valeu a bola pelo meio, outra vez agora no comando. A bola voltou, preparou, Everton bateu, foi o goleiro, voltou para o Everton, bateu! Gol! 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 do Grêmio! Para o Grêmio! Quatro minutos de partida! Era só a pressão do Grêmio! Era o Grêmio tentando para lá para cá, uma perna jogada pelo corredor central do rebote, bateu o ropo, o goleiro! E aí o tricolor marca o primeiro. Um para o Grêmio, zero para o Havaí, conta que o Brasil quer ouvir. E aí, diga Bruno Ravasoli! Na bola, subiu, desceu para baixo, pegou de cabeça, gol do Grêmio! É tricolor de novo, meu povo! É tricolor de novo, meu povo! Deve de braço! Deve de braço! Subiu mais alto que todo mundo sozinho, beleza, bonito! Tirou do goleiro, foi profundo do gol, 14 minutos de partida do primeiro tempo, e o Grêmio faz dois a zero, para cima do Havaí, subindo na tabela de classificação do campeonato brasileiro. Conta que o Brasil quer ouvir no Iaí Bruno Ravasoli! Esquerda, verda a direita para a Luan, dominou, vai bater para o gol, bateu! Gol! É tricolor! Rrrr! Lua! Recebeu! Olha a categoria do cara! Escolheu o canto, meteu lá no cantinho! Vladimir jamais acharia a bola! 3 a 0, tá virando goleada na arena tricolor do campeonato brasileiro, bonito gol, meu garoto! Foi assim que Papi te ensinou, mete com categoria, mete o profundo do gol, 38 de partida, primeiro tempo do jogo no placar, 3 para o Grêmio, 0 para o Havaí, conta que o Brasil quer ouvir o Bruno Ravasoli! A abertura agora, preparou o Everton, devolveu pelo lado, entregou para Michel, na tabela agora, outra vez para o Luciano, disparou, que golaço, que golaço, que golaço! Gol! E a do Grêmio! Uma pintura de gol! Luciano pegou no peito do pé, ali onde pulsa o coração do goleador, um ganhonaço indefensável para o goleiro Vladimir, 45 esgotado o tempo, mas o Grêmio não chega a 5, porque vai terminar esse primeiro tempo, 4 para o Grêmio, Luciano, 0 para o Havaí, e aí, Bruno Ravasoli, cruzou no segundo pau, beleza de bola, pelo lado esquerdo, bola tocada no meio, na tabela, tentou a tabela, o time do Grêmio, voltou pelo lado, Cortes bateu, gol! E a do Grêmio de novo! Cortes, Bruno Cortes, no rebote, pelo lado esquerdo, limpou, beleza, limpou bonito, houve o desvio na zaga, passou do Glettson, e foi profundo no gol, 18 e 40, edapa final na Arena, placar, 5 para o Grêmio, 0 para o Havaí, e aí, Jason Lisboa! Léo Moura tentou a passagem, botou no meio, bola cruzada, não vai, Betão! Gol! Gol! Gol do Grêmio André! O cruzamento do Léo Moura foi maravilhoso! André de Peixinho do segundo palco, cumprimentou o Glettson e meter o profundo do gol, são 25 minutos, eu vou riscar aqui, não é mais 5 meu filho, 6 para o Grêmio, 0 para o Havaí, conta, conta, que o Brasil quer ouvido, é goleada aqui na Arena Tricolor, Jason Lisboa! Pedro Castro, Gê na bola, perna canhota, bateu, golaço! Gol do Havaí! GG bateu com categoria, no ângulo superior direito do Paulo Vitor, a 40 minutos, e faz o gol de honra aqui na Arena Tricolor. Diga aí, conte para o Brasil, esse gol de GG na gaveta, o detalhe do lance, e aí no futebol da Guaíba, Bruno Ravasoli. Luan deu o breque em cima do seu marcador, devolução do Cebolinha, chamou a tabela, deu certo a jogada, bateu o Everton, salvou o goleiro do rebote, bateu o gol! Gol! Aperto para a cara aqui na Arena! Começou cedo, logo aos 4 minutos de bola rolando, implacável esse Grêmio, implacável esse Grêmio, que vem de 3 vitórias consecutivas, e vem de 3 excelentes partidas, dentro do Campeonato Brasileiro, goleando o Cruzeiro, goleando o Boiás, goleando o Santos, começou cedo para golear também o Havaí, a jogada pelo meio foi excelente, sobrou no Everton, ele bateu, o goleiro rebateu, e no rebote, Diego Tardelli estava por ali, Everton estava por ali, mas quem botou por último, como o pé na bola, foi o Tardelli, ou foi o Everton, eu não sei, me conta, Fature, porque o descontrole está formado na Arena! Vem o Luan, rebeteu com efeito de cabeça, gol! Gol! David Bras para o Grêmio! Cruzamento na medida do sete, cruzamento na medida do Luan, ele está crescendo, está crescendo no momento certo, a bola show David Bras, que só teve o trabalho de deslocar o goleiro, Vladimir da equipe do Havaí, para os 14 minutos e meio de bola rolando, nesta etapa inicial aqui na Arena, formar o descontrole em Porto Alegre, Faturi! Tura feita para o Tardelli, Tardelli no Luan, Luan abriu espaço, bateu Luan, gol! Luan para o Grêmio! Está voltando, é assim que a gente quer te ver, Luan, é assim que o torcedor do Grêmio gosta, rapaz, a gente sabe o que tu pode render, então joga o que tu sabe, joga aquele futebol que te colocou como o rei da América em 2017, uma tranquilidade impressionante, uma frieza, uma chapada de perna direita, no canto esquerdo do goleiro Vladimir, que aos 38 minutos e meio de bola rolando, nesta etapa inicial, vai buscar a bola no fundo da rede, porque o descontrole, meu camarada, o descontrole está formado na arena, Faturi! Michel fez a abertura no Everton, Everton voltou para o Michel, boa tentativa, Luciano bateu, golaço! golaço do Grêmio, golaço de Luciano, numa troca de passos na frente da área da equipe do Havaí, o último toque do Luan, o último toque do Luan foi fatal, de letra, deu um toque para chegar na perna canhota do Luciano, dá um cravaço na gaveta do goleiro Vladimir, e aos 45 minutos e meio de bola rolando, Luciano faz seu primeiro gol com a camisa do Grêmio, e forma o descontrole na arena, Faturi! Cruzamento, meteu no segundo pau na boca do gol, para o Everton, dominou, rolou para o Luan, tentativa de devolução, a bola se oferece para o Cortes, bateu cruzado, o Cortes, GOOOOOOOL! Bruno Cortes para o Grêmio! GOOOOOOOL! Uma cena em comum nos jogos do Grêmio, Cortes, marcando o gol, chutou cruzado, a bola desviou em cima do marcador do Havaí, 1, 2, 3, 4, 5, virou Grendal na arena, Grêmio 5, 0 para a equipe do Havaí, aos 18 minutos e 50 de bola rolando, Bruno Cortes, forma o descontrole na arena, Marcio! Saricou para cima do seu marcador, abriu no Cebolinha, bateu o Cebolinha, cruzamento da medida, e dá GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O André Felipe para o Grêmio! GOOOOOOOL! Mas é um massacre que acontece na arena, é um massacre para cima do Havaí! Olha, 6 para o Grêmio, 0 para o Havaí, um cruzamento na medida do Everton, tem que pagar com o Vera artístico, para ver o Seguri jogar, é impressionante o que joga o Everton, ele fez um cruzamento especial de primeira, botou essa bola na cabeça do André, que dentro da pequena área, entrou rasgando para tocar de cabeça, para o fundo das redes do goleiro Gladson, e aos 25 minutos e 40, desta etapa complementar, André, FORMA O DESCONTROLE NA ARENA, Marcio! Está o Caio Paulinho, não, está o Pedro Castro, também na cobrança, bateu o golaço, GOOOOOOOL! GOLAÇO da equipe do Havaí! Passou no Galhardo, girou, largou no Everton, tapa de primeira no Tardelli, no Cebolinha, que jogada do Grêmio, vai fazer, soltou, Everton bateu! GOOOOOOOL! Tardelli! Do pesado Tardelli, o homem é brabo, o homem é diferente, e que toca o mevoio do Grêmio, que mística para cima do Havaí! Os caras vieram, olha, vieram de escada, o incêndio era no porão, Gabriel, não viram a cor da bola, parecia o PES 2020, parecia de videogame, de pé em pé, e o Diego Tardelli, o que se espera do 9, que se espera do matador, do pesado, Diego Tardelli, o cara que tem história, o cara que tem Copa Libertadores, que tem caneco forte no currículo, está abrindo o marcador na arena, e o Grêmio é 1, Havaí, zero, Gabriel! A do Luan meteu para dentro da grande área, de cabeça, GOOOOOOOL! O do Grêmio, o David Braz, é do zagueiro artilheiro, e eu falava, ele é um veneno nas duas áreas, que baita bola do Luan, faz e me abraça, meteu na cabeça do David Braz, e ele como um guri, parece um sub-12, aquela carinha de filtro do Snapchat, pulou bonito no segundo andar, o Braz, meteu de cabeça, garantiu, confirmou, 2 a 0 para o Grêmio, para fazer a alegria do povo azul, meu zagueiro artilheiro, vai dar 9 para ele, daqui a pouquinho, para jogar com o Flamengo, Braz gosta de meter gol, Grêmio 2, Havaí zero, está abarbado isso aqui, Gabriel, vou até ficar assistindo só, Luan, Luan dominou, vai passando para o jogador, daqui para o Havaí, Luan bateu, GOOOOOOOL! Luan, golaço de Luan, camisa número 7, na mística, na mística, dois jogos, dois gols, desde o retorno de Luan, e que tapa de qualidade, que tapa de quem sabe, que tapa de rei da América, Luan está batendo no cantinho do goleiro Vladimir, está aumentando o marcador na arena, Grêmio 3 a 0, e está lá o banco do Grêmio comemorando, fazendo a coreografia lá, batendo o Palminho, o Capixaba, o Pepe, está todo mundo faceiro aqui na arena do Grêmio, e o Rei da América está fazendo mais um, para pegar mais confiança, na mística da 7, na mística do Renato, na mística do Paulo Bala, a arena toda canta, Luan, Luan, Luan ele merece, é craque de bola, Grêmio 3, Havaí zero, Gabriel, Michel, deu no Cebolinha, voltou, perdeu o tempo, largou no Michel de novo, Michel dominou ali pelo meio, largou no Luciano, tapa de primeira no Luan, largou no Luciano, uma bomba, GOOOOOOOL! E que golaço do Grêmio, que que é o passe do Luan, meu amigo, olha, é um fase me abraça diferente, esse é um fase me abraça de qualidade, que mística da 7, que mística do Luan, deu um tapa de letra no Luciano, Luciano, ó, pá, bomba sem asa pra cima, do goleiro da equipe do Havaí, um golaço do Grêmio, e agora sim podemos dizer, Gabriel, passou a fase do estágio, e o Luciano tá definitivamente contratado pelo Grêmio. não dá, não dá, não dá, olha o Cortez, tentou a bomba, bateu, vai tomar a caixa de esfirra pra ele, hein, GOOOOOOOL! do Grêmio, o Cortez, o Cortezinho, balançou a rede do Havaí, que golaço do Cortez, bateu, desviou no meio do caminho, e ninguém mais do que o Cortez merece gol, o Cortez merece fazer esse gol, merece, ele se doa, é um gremista, é um querido, e que o papai do céu sempre abençoe a carreira do Cortez, é um cara muito querido, que vestiu demais a nossa camisa do Grêmio, é um campeão da Libertadores, Grêmio tá fazendo 5x0 pela cara, que eu adoro dentro da arena, Gabriel, eu adoro ganhar de 5x0, é um presente que eu me dou, como tu fala, dentro da grandeira, deu o tapa ali pelo meio, pra reverter um cebolinha, cruzou, no segundo pau pro André, GOOOOOOOL! do Grêmio André Balada, até o gol aqui, no clima assim André, libera o festeireiro no apartamento aí André, libera pros negros meter B.O. em ti André, libera, libera, pra tua vizinha fazer B.O. braba contigo de novo, que foi a maior acusada de golpe desse estado do Rio Grande do Sul, André Balada tá fazendo dele, eu tenho uma coisa pra dizer aqui, nos últimos 10 jogos, nos últimos 10 jogos, o André tem 4 gols, é isso? Isso aí. E o cara lá do outro lado, que tinha acabado com a outra, tem 2, e já que a imprensa do estado não fala, a gente fala, e o Grêmio é 6, e o Havaí é 0, Gabriel. Correto, o Grêmio tá na sétima posição, com 34 gols. Que golaço do Havaí, hein? 6 a 1, Paulo Vítor nem foi na bola. 6 a 1, vamos lá, quem sabe o Havaí aperta, agora empata. Cima passa, pelo marcador, tocou pro Everton Cebolinha, pro Tardelli, pro Everton, que jogada bateu, pega o goleiro, voltou pra ele, emendou, gol! Gol! De Tardelli, para o Grêmio! 3 minutos do primeiro tempo, o Grêmio vem, na sua característica, trocando passes, no meio da defensiva, da equipe do Havaí, com o Grêmio, com o Grêmio, 3 minutos do primeiro tempo, muito cedo, o primeiro gol da partida, o primeiro tá lá, Diego, Diego Tardelli, jogadaça do Grêmio, primeiro a defesa de Vladimir, e ele soltou a bola pro meio da área, Tardelli não perdoou, perna direita na bola, 1 para o Grêmio, 0 pro Havaí, Tardelli, estratosférico, o Grêmio nos primeiros minutos, 1 a 0 na arena, a bola se solta, autorizado, cruzamento, subiu de cabeça, gol do Grêmio, David Brás, 13 do primeiro tempo, cruzamento preciso, perfeito, diluando a cabeça dele, zagueiro goleador, David, 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 David Brás, estratosférico, David Brás, se ajoelha, agradece na frente da geral, o Grêmio faz 2 a 0, cedinho, no começo da partida, em ritmo de treino, tá lá, 2 a 0, Wallace Souza, meio Tardelli para Luan, Luan recolheu, dominou, bateu no cantinho, gol, gol, gol do Grêmio, 37 primeiro tempo de partida, o Grêmio faz 3 a 0 no Havaí, passeando, treinando, esmirilhando, perna direita, categoria, Luan, estratosférico, Luan, 3 a 0 para o Grêmio, bem no cantinho, na bochecha da rede, nem atirando a luva, o Vladimir pegaria essa, golão, categoria, Luan, tá lá, é o terceiro do Grêmio, o Alassie, Michel para o Everton, cebolinha, engatilhou pelo meio, deu a bola para o Luciano, Luciano, para Luan, para Luciano, que golaço, mas, que golaço, é mão dura esse gol do Grêmio, um toque de letra, um chutaço de Luciano, gol do Grêmio, Luciano, 45 minutos do primeiro tempo, em ritmo de treino, em ritmo de jogo treino, em ritmo de show, show do Grêmio, Luciano de três dedos, um tirompaço no ângulo, o Grêmio faz 4 a 0 no primeiro tempo, coitadinho desse Havaí, Luciano, estratosférico, Luciano, mas que gol, hein, o Alassie Souza, do meio para o Luan, para o cebolinha, tira a zaga, volta no pé do Cortes, perna à esquerda, bateu, gol do Grêmio, Cortes, perda a canhota, bateu, agora explodiu no marcador, e entrou no canto, gol do Grêmio, gol de Cortes, um, dois, três, quatro, cinco, para o Grêmio, zero, para o Havaí na arena, o Grêmio massacra, o Havaí não toma conhecimento, do time de Santa Catarina, em ritmo de treino, é um atrás do outro, o quinto está lá, o Alassie Souza, encarou no meio, para o Everton cebolinha, pode bater a cobertura, que bola, gol, 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 gol do Grêmio, gol de André, 24 do segundo tempo, o Grêmio faz 6 a 0 do Havaí, pobre Havaí, o Havaí está sendo completamente abatido pelo Grêmio aqui na arena, André faz o gol, mas que visão do Cebolinha, que passe do Cebolinha, do Cebolinha, do Cebola, do Cebolão, do Cebolaço, para o André, na cabeça dele, gol gremista, gol de André, o sexto está lá, é meia dúzia do Grêmio, para cima do Havaí aqui, o Alassie Souza, é, tem gol do Cortez, direita, Paulo Vítor está ali, GG, bateu o golaço do Havaí, desconta aqui na arena, GG, de perna à esquerda, por cima da barreira, lindo chute, 6 a 1, Alassie Souza, é, o golaço da equipe do Havaí agora, foi para a bola ali o GG, a bola fez uma curva espetacular, e entrou agora, descontou a equipe do Havaí, naquele lance que a gente estava, de fato, colocando aqui que poderia ser, um gol da equipe do Havaí, um lance, de bola parada, foi realmente, desconta a equipe do Havaí, a emoção do gol, é da motomecânica concessionária Volkswagen. O Grêmio vai marcar a tira, e perdeu o goleiro, e está bom, eeeeeee, 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 do Grêmio, Digo Tardene, número 9, é alegria, tricolor, exatamente, exatamente, aos 3 minutos e meio, da etapa inicial, o Grêmio abre o Bracar, tata, 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 no fundo da rede, está no placar, chega o Tardene, chega o Tardene, Grêmio, Havaí de Santa Catarina, 0, chega, 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 chegando, Pé Gonçalves, tira, 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 é nele, tem que tirar, 33, número da camisa, 33, idade de Cristo, ele aflou rápido, o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio forte, a bola, e o Tardene, tira, 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 empa, Nímede Brás, subiu lá, corajoso, arrojado, inteligente, corajoso, repito, e mandou para o fundo das redes, dá no placar, Grêmio 2 aos 13 minutos, Havaí de Santa Catarina, Para a Tardelli, Tardelli para a Lua Recolheu, vai tentar o tiro No Grêmio Lua Lua número 7 Está voltando com convicção Está voltando com confiança Está voltando e acreditando no seu próprio futebol É cima de tudo Deixando de muita alegria De muita alegria O torcedor cliquista 16 mil espectadores Que comparecem essa noite Aqui na Arena Tricolor Exatamente aos 37 minutos Da primeira etapa Luan marca o terceiro gol No fundo da rede Está no placar E agora o relato deste gol Da Gonçalves Michel rapidamente para Everton Michel deu para Luan Luan para Michel Tentou a bola Do Grêmio Luciano Garotinho de confiança do Renato Entrou A trama Tricolor foi boa O toque de bola foi esplêndido Na frente da grande área O seu número 18 Garoto de confiança na noite de hoje O Renato que está avançando aos poucos O garoto Ele mandou uma bomba com a perna direita Um chute forte para o fundo da rede Tá, 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 tá No fundo da rede Tá no placar Grêmio Um, dois, três, quatro Havaí Zero E aí O detalhe O Galhado O Galhado vai levantar para a grande área Ele levantou Dominou Everton Recolhe Trabalha Deu para Luan Luan para Everton Voltou para Cortez Cortez recolheu Vai bater na tira Gol 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 Do Grêmio Cortez Ele bateu de fora na área A bola bateu no bumbum do zagueiro Bateu no bumbum do zagueiro Ele tocou no goleiro E foi para o fundo das redes Exatamente Exatamente Às 17h30 Dessa segunda etapa O Grêmio está marcando o quinto gol Grêmio cinco Havaí de Santa Catarina Zero Tá, 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 tá No fundo da rede Tá no placar Dona Gonçalves Grêmio Cinco Havaí Zero Libertadores Olha o Grêmio desceu Vai tentar o Everton Preparou Atira Gol Do Grêmio Do Grêmio Tiro noventa as costas Mandava para o fundo das redes Diz Tá, 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 tá No fundo da rede Tá no placar Grêmio seis Grêmio meia dúzia O Grêmio é a alegria do torcedor tricolor Que começa a preparar o seu espírito Começa a preparar o seu coração Para Libertadores da próxima semana Diz Diz Chega Chega junto Dona Gonçalves Havaí Prepara-se para a cobrança Partiu para a bola Atira Gol É do Havaí Na batida de uma volta Só podia ser ele O GG GG Número vinte Partiu para a bola Deu uma bomba por sobre a barreira A bola balançou a rede Balançou a rede Aos quarenta minutos Balançou a rede do Paulo Vitor Tá, 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 tá No placar Tá no fundo da rede Grêmio seis Havaí um Da Gonçalves Prefere o toque pelo meio Para o Everton Tabela na frente Com o Tardelli Voltou para o Everton Bateu Defendeu Fladimiro Voltou o toque do Everton Gol Do Grêmio Diego Tardelli Primeiro lance Primeira jogada Tabelou por dentro Everton Diego Tardelli Vladimir soltou E o Diego Tardelli aproveitou Mexe Mexe no placar Três minutos e meio Primeiro tempo na arena Grêmio Diego Tardelli Um a zero Grêmio no Havaí Janiter Luan tocou Bola fechada Gol David Brás Ganhou fácil Da defesa do Havaí Tocou por baixo De cabeça Para baixo Gol Do Grêmio Fácil Fácil A zaga Não foi O Vladimir Não saiu Mexe Mexe no placar David Brás 14 Primeiro tempo Dois Para o Grêmio Zero Havaí Para o Luan Colocou Gol Do Grêmio Fácil Fácil Demais Fácil Demais Essa o Havaí Não soube sair jogando Betão tocou errado Yuri dividiu Não ganhou E aí o Grêmio Trabalhou com facilidade Um tapinha no canto Do Luan O Vladimir Nem foi Parece sem condições De ir na bola Mexe Mexe no placar Trinta e oito minutos Primeiro tempo Em Porto Alegre Três Grêmios Zero Havaí Luan Vladimir A bola ficou Para o Emerton Voltou ali no meio Tabela Para o Tardelli Que jogado Chucaço E gol E golaço Do Luciano Gol Do Grêmio De novo A saída errada E aí o Grêmio Tabelou Fez o que quis E o Luciano Enfiou o pé Um golaço Mexe Mexe no placar 45 minutos Primeiro tempo Em Porto Alegre 4 Grêmio Zero Havaí E aí E o E o E o E o Obrigado.